E aí pessoal, beleza? Bem-vindo ao canal Projeto Básico Hoje fizemos nossa primeira peça na impressora 3D Eu fiz aqui utilizando 2mm de distância, não ficou lá muito boa a peça Fiz com 20% de preenchimento, mas com a primeira peça ficou legal Fiz desenho no Fusion 360 Então aquela peça vai ficar igual a essa daqui Tem muitas coisinhas para se aprender nesse mundo aqui, mas está bem interessante Trabalhei aqui também no meu eixo Z Confesso que deu bastante trabalho mexer com ele Retirei aquelas guias de CD-ROM Fiz essa outra aqui Agora está funcionando bacaninha daí Esse foi um videozinho rápido Se não é inscrito no meu canal, se inscreva Divulguem Até mais Tchau!